Nós vamos agora a Vargem Bonita aqui na nossa cidade vizinha falar de Vargem Bonita porque o Ministério Público Eleitoral aqui de Piuí, o doutor Tariq, ele acatou denúncia e ofereceu uma representação à Justiça Eleitoral contra o prefeito de Vargem Bonita, o prefeito Samuel e o vice dele, alegando, segundo a denúncia, propaganda esteporânea durante as eleições do ano passado. E para trazer mais informações, detalhes, nós estamos aqui ao vivo com o advogado do prefeito Samuel, o doutor Romulo de Oliveira Fraga. Alô, doutor, boa noite. Boa noite. Satisfação falar com o senhor. O que o senhor pode falar para nós sobre essa denúncia apresentada ao Ministério Público e essa representação do Ministério Público à Justiça Eleitoral quanto ao seu cliente, no caso o prefeito de Vargem Bonita? Sim, vou esclarecer que, na verdade, é uma ação de investigação judicial eleitoral que foi ajuizada por uma coligação formada pelos partidos PSDB, PRP e PP, de Vargem Bonita, alegando uma possível propaganda extemporânea nas eleições de 2020. Propaganda extemporânea seria fora do prazo, antes do prazo permitido, que, segundo alegaram, foi uma realização de uma live na qual teve uma pequena participação do então prefeito e pré-candidato Samuel. Nessa ação, que já tem curso desde 2020, o Ministério Público Eleitoral agora apresentou um parecer favorável à ação, entendendo que houve mesmo uma propaganda extemporânea. Mas a defesa também já apresentou seus argumentos no processo e nós estamos muito confiantes que a decisão que virá em breve da Justiça Eleitoral será favorável e de improcedência desta ação, considerando que ficou demonstrado, em todo o decorrer do processo, que não houve nenhuma propaganda eleitoral, que a live que foi realizada teve apenas a sessão de um espaço dos familiares do senhor Samuel, ele apenas fez uma participação em agradecimento, nada vinculando a qualquer tipo de questão eleitoral, de pedido de voto, nem mesmo menção ao futuro pleito e à jurisprudência dos nossos tribunais, tanto o TRE de Minas Gerais, quanto o Tribunal Superior Eleitoral, é muito tranquila nesse sentido, de entender que somente configura uma propaganda extemporânea quando existe aí um pedido de voto, ainda que não de forma expressa, mas que as mensagens sejam nesse sentido. E a própria inicial desse processo já considera que não houve nenhum pedido de voto na ocasião, então a defesa permanece muito tranquila quanto a esses fatos, respeitando aí o parecer do Ministério Público, mas dele discordando. Então, na avaliação do senhor, foi um comportamento normal do prefeito na participação dessa live? Sim, a live, o Tribunal Superior Eleitoral teve um destaque em decisão nesse sentido, nas vésperas das eleições de 2020, e considerou que não há ilegalidade na realização de lives. Inclusive, os artistas, quando candidatos, não são proibidos de permanecerem com suas agendas de shows, as lives, que foram muito comuns nesse momento de pandemia, então não é um evento irregular. O que foi proibido são os showmícios, que eram aqueles comícios com os eventos artísticos, e que o Tribunal considerou também que uma hipótese de live míssio seria também proibida. Mas para se considerar um show míssio ou uma live míssio, é necessário que o evento seja de caráter eleitoral, e isso não aconteceu. É relatado também a presença de um radialista, de uma figura pública, que estava nessa live, e foi condicionado isso, a presença desse radialista, as menções que ele fazia ao prefeito, daria uma conotação de uma propaganda antecipada. Como o senhor avalia isso? Sim, o evento foi promovido por uma rádio web, esse radialista que é mencionado, foi o produtor desse evento, foi o responsável por todos os convites dos artistas e das pessoas que estiveram presentes. Muitas delas nem mesmo são moradores de Vargem Bonita. A rádio não é de Vargem Bonita, o local não é em Vargem Bonita. E as menções que foram feitas, tanto ao Samuel quanto à genitora dele, foi no sentido de agradecimento pela sessão do espaço. Nada além disso, não teve uma exaltação de suas qualidades pessoais e muito menos políticas na gestão do município e nem mesmo uma menção de que ele seria o melhor candidato. Então, isso não configura nenhum tipo de propaganda eleitoral com toda a vênia e o posicionamento do Ministério Público. Doutor, como que está o prefeito? Como que ele tem recebido essa questão aí, esse parecer do Ministério Público? Esse tipo de ação sempre costuma causar uma aflição, né? Mas a gente tem falado bastante, ele tem se portado aí de forma tranquila e confiante aí na justiça eleitoral, né? Que com certeza vai acolher aí as nossas alegações e entender na forma da jurisprudência que já existe dos nossos tribunais, de que isso não configura nenhum tipo de propaganda eleitoral. Então, é uma ação aí que nós temos muita confiança na improcedência. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer o senhor pela atenção, pela disponibilidade em falar com o nosso jornalismo aqui e trazer essas primeiras informações de forma a esclarecer os nossos ouvintes e principalmente os moradores de Vargem Bonita. Eu quero agradecer, colocar de pronto o Jornal da Onda para qualquer outra informação que o senhor julgar relevante e que seja de domínio público para que a gente possa informar. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Boa noite, nós que agradecemos.